Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é aniversário francisco, chegou o dia do aniversário francisco, né? E estamos, né, nos preparativos, vou gravar pra vocês tudo como é que vai ser, a organização, a decoração, tudo, tudo, tudo. A gente veio agora aqui no meio do caminho encontrar com a menina da decoração, que ela veio, né, de outra cidade, veio do Ibiá. Aí a gente veio encontrar com ela pra não acontecer de se perder, né, por conta que aqui tem bastante caminho assim parecido, encruzilhado. Aí a gente veio encontrar com ela, minha mãe já tá lá em casa, a gente chegou, ela estiver também pra ajudar a gente. Aí o Francisco ficou lá com eles por enquanto, mas aí eu vou em casa pegar algumas coisas, levar a menina, né, falar pra ela. Onde é que vai ficar a decoração, onde é que vai ficar as coisas. E a gente vai na cidade, porque eu tenho umas coisas pra pegar lá na cidade, algumas coisas pra resolver. A gente vai dar um pulo lá, correndo lá, e eu vou gravando pra vocês, já deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, e bora pra mais um vídeo. Já estamos por aqui na organização, gente, aqui tá que a gente tomou café, capióca, e o café com leite. O Ibiá já tá aqui, ó, organizando os sucos, que eu, esse suco aqui, né, que eu falei pra vocês, pra diferenciar, porque tem gente que não gosta muito de refrigerante, né. Aí a gente vai fazer esse suquinho assim, que o pessoal gosta também. Enchei nas garrafas, eita. E aqui, ó, a gente já desocupou a sala toda, ó, tudo, 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 porque eu vou fazer a decoração aqui dentro, tá vendo? Deixa eu gravar assim pra vocês, ó, a decoração vai ser feita aqui, né, aí, ó. Aí a gente guardou aqui, ó, as coisas. Aquele colchão ali, gente, é do dono da casa, que vai vir buscar essa semana. Aí, ó, colocamos tudo aqui, ó, ainda tá isso aqui pra gente arrumar, gente, porque é muita coisa mesmo. Aí, esse outro quarto aqui é o do Francisco, né, olha só o que que ele fez. Um estante, que eu deixei ele andando aqui na casa engatinhando, ó. O que que ele veio mexer aqui, ele vai virar assim. Mas é isso mesmo, né? Nosso quarto também já tá arrumadinho. Aquelas coisas ali que tá em cima da cama, que é uns maquiagens que eu tava separando, que eu vou usar. O banheiro também, daqui a pouco eu vou dar mais uma limpadinha. Aqui a gente já varreu esse chão aqui. Vou só dar uma passadinha de pano nele, porque, né, tava limpando os vidros, gente. Morro que a gente tinha. A cidade, viemos direto almoçar, ó, porque a gente, né, saco vazio não tem que parar em pé, não. Aí, ó, eu tô aqui no restaurante, vou me servir agora. A gente me servir aqui, ó, e a gente também já tá aqui comendo. O Francisco tá ali, ó, que é a comida dele. Gente, terminamos ali de almoçar, restaurante aqui na frente, eu sentei aqui um pouquinho com o Francisco, que o Willis foi ali na esquina ali, pega a minha bota, que a menina tava lá no IBA, gente, é que eu não encontrei, assim, eu encontrei, mas não encontrei do jeito que eu queria, sabe? Aí a menina tava lá no IBA, uma conhecida minha, eu pedi pra ela passar lá na loja e trazer pra mim. Aí eu espero, gente, nossa, eu queria muito que desse certo. Porque senão vai ter que trocar, né? Aí o tempo aqui tá chovendo, a cesta veio como é que tá nublado, tá um tempo de chuva. Aí a gente vai pegar as cadeiras, vou comprar as coisas pra fazer salada, o que mais? E os pães, pra fazer do cachorro quente, eu acho que só. Aí vamos voltar, que a minha decoração tá lá, lá em casa tem muita coisa pra fazer também. E eu já tava, né? A gente veio aqui no supermercado agora, tamo levando as coisas pra fazer salada, cenoura, repolho. Aí aqui eu peguei banana francisco, que é pra gente enrolar os negócios lá em casa e pegar agora a cenoura. Pra lavar lá as coisas, limpar a banheira, né? Essas coisas. Mais cenoura? Acho que dá, não, amor? Vai ralar ela. Tem quantas aí? Tem um quilo? Não, né? Gente, chegamos em casa, ó. As coisas aqui, ó, que eu trouxe lá da pratinha, o salgado. Tem aqui o salgado, tem coxinha aqui, bolinha de queijo. Aqui minha mãe fez um molho de salsicha pra comer com pão. Oi, estamos aqui na batalha. Conversaria, a gente tá comendo já o frango da festa. Antes de todo mundo. É muito, não. É aqui o Silberto fazendo a galinhada. Aí janta. Bonito, hein? Carbone. Chegou. E o Itausiliano. Tô ensinando como é que faz. Aí aqui tá os pães, ó, que a gente pegou lá na padaria, né? Com molho de salsicha. Esse balão aqui eu vou encher aquele balão de doce, sabe, pras crianças? Colocar doce aqui dentro. Os docinhos aqui lá da M&M docinho. Mostra pra vocês aqui, ó. Aqui tem brigadeiro tradicional, tem brigadeiro de ninho. Aí aqui, esse daqui é o mesmo, essa caixa aqui, ó. É os mesmos doces. Brigadeiro tradicional, brigadeiro de ninho também. E aqui tá as trufas. Que essas trufas aqui, ela fez também no chá revelação do Francisco com sucesso. Ela é de chocolate branco com recheio de brigadeiro branco. Aí ela fez, ó, na cozinha verde e vermelha. É toda uma caixinha assim, ó, muito embaladinha. Gente, olha só o bolo, que maravilhoso. O bolo quem fez foi a Dani. Foi o presente dela pro Francisco. E o que eu vou fazer? Gente, esse bolo aqui, ela fez de corte, sabe? Aí eu vou cortar agora os pedacinhos, ela me ensinou. Vou colocar as fatias no papel alumínio. Pra facilitar, né, na hora de entregar pras pessoas. Aí eu vou começar a cortar. Gente, olha só esses docinhos aqui, ó. Foi a confeitaria doce-pecado que fez. Aqui tem de churros. Tem ferreiro rocheio. Tem brigadeiro de mil por tela. E esse aqui é o brigadeiro de M&M. Gente, estamos arrumando aqui as mesas e as cadeiras tudo aqui fora. Ó, tá vendo? Aí elas estão assim, ó. Porque o rapaz que aluga aqui, ele não tava na pratinha, vocês acreditam? Olha só, acabou de quebrar um vidro ali, ó. O vidrinho daquela minha mesa. O rapaz que aluga, ele não tava na pratinha. Aí a gente teve que conseguirmos essas daqui, graças a Deus. O vidro não quebrou que eu sortei no chão, não, né? Foi? Eu peguei na mão. E é na mão do lado de lá. Da do lado é que eu fui abaixando ele aqui, ele estourou na minha mão. Temperatura. Não cortou a mão não, né? Tava gelado, né? Vou arrumar aqui, botar o TNT aqui. Gente, estamos aqui colocando, ó, as coisas na mesa. Aí eu vou colocar esse TNTzinho, eu consegui lá. Esse pedacinho de TNT eu vou prender aqui embaixo. E vou pegar as lembrancinhas das minhas. Gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui de como que ficou antes da festa, né? Depois eu mostro melhor a noite, iluminação melhor, porque os meninos não arrumam a iluminação ainda. Ó, aqui, ó, tá os presentes. Aí começa por aqui, gente. Olha só. Bem-vindo à fazendinha. Aí tem esse outro balão. Olha só que lindo que ficou aqui. Aqui é perto das caixinhas de brinquedo. Gente, esses daqui foi o artesanato da Daninha que fez. Eu já tinha mostrado pra vocês, né, no outro vídeo. Mas, ó, esses daqui são os porta-pano de prato, que são as lembrancinhas das mães. É aqui todos os detalhes. Gente, esses dois balões. Esse e esse daqui foi a Ana Flávia que fez os personalizados que mandou pra ele também. Aí, ó, aqui tem as maçãs do amor que a Dani fez. Olha que lindo. Ela fez todos, ó, do porquinho, do pintinho. Aqui tem da vaquinha, os doces maravilhosos, né, da confeitaria doce-pecado. Aqui tem os biscoitos, ó. A Patrícia que fez os biscoitos, aqui tem os personalizados. Aqui tem os pão de mel, que foi a Dani que fez também. O bolo. Gente, esse bolo aqui eu aluguei, tá? Esse bolo é feito. E aqui, ó, olha que lindo. A velhinha de biscoito, que foi também a Patrícia que fez os biscoitos. Aqui tem os docinhos, da M&N Docinhos. Ó, aqui pra baixo também. Tô mostrando pra vocês todos os detalhezinhos. Ó, o biscoito aqui, as trufas. As pipocas que eu fiz tá por aqui também. Ó, as lembrancinhas que eu fiz. Isso, gente, ficou perfeito. A decoração, gente, foi a JN Decor que fez. Olha só como ficou lindo. A Natália, a mesma que fez a do chá revelação dele. Ficou perfeito, gente. Sério. Eu fui pra pratinha, cheguei, ela já tinha feito tudo isso aqui. Do jeitinho que eu pedi pra ela. Olha só, gente, os detalhes. Muito caprichosa, gente. Olha o namorado que fez. Nossa, tá perfeito. Perfeito. Gente, minha mãe tá aqui, ó, colocando os docinhos na formiga. Ó, a gente vai mostrar a revelação dele, ó. Colocando aqui assim, que a gente já entrega assim, ó. Tô colocando todos os docinhos e todos. Esse daqui foi a minha mãe que fez, ó. Brigadeiro, beijinho. É beijinho ou é ninho? De ninho. Brigadeiro e de ninho. Aqui, ó, tem tudo. E aqui o povo tá ajudando também. A Celiana chegou. Vamos falar pra vocês ainda. Tá aqui ajudando o bolo. A Tia Luluca também tá aqui. Quem chega já tá trabalhando. A Ju já tá aqui trabalhando. O povo tudo arrumado. E ainda vou me arrumar ainda, gente. Vou cortar aqui. Aí, ó. Na verdade, elas tão cortando o bolo assim. Eu falei pra vocês que o bolo é de corte, né? Aí elas tão ali cortando e colocando assim no papel alumínio. Que aí já entrega assim, que fica mais fácil. E a Fernanda tá aqui, ó. Ralando, ralando. Oi. Toda bronzeada da praia. É. Chegamos agora e já embarcamos na outra viagem, né? É bom, né? Fazer uma saladinha. Também cansa ficar ralando isso aí, né? É. Cansa um pouquinho, mas... Nada demais. Mas tem que ralar, né? Tem que ralar, né? Gente, eu coloquei minha roupa aqui também, banho. Tô aqui me arrumando. Já troquei de roupa no Francisco. E já tá chegando os convidados. Eu tô aqui correndo. Vou fazer uma make bem rapidinho aqui. Vou gravar pra vocês. Queirozinha! Oi, gente, queirozinha! Oi, gente! Me matou no meu bolso. Ai, Leandro! Olha o presente que eu vou fazer. Obrigada. Pra casa de presente, eu tô loucarua. A gente falou. Vira, vai agora com a gente. Então, Brice, que lindo! Já deu mais boa. Música Se inscreva no canal Olha só, a gente faz iluminação melhor agora Olha só como é que ficou tudo lindo Aqui é os presentes de Francisco Gente, deixa eu gravar o pessoal aqui pra vocês, ó Aqui na cozinha o pessoal já tá jantando Nenê tá aqui Aliette Francisco É papá, filho? Papá Olha a gente que é a janta, ó Saladinha, galinhada Ju, a neném A carinha dela, tia Dez Luciana tá aqui Toda de rosa Papá Deixa eu mostrar o resto do pessoal Vai passando uma grávida ali Com a barriga esticando com esse vestido Nossa, aqui tá doendo Eu imagino Querem Vai lá jantar Isadora João Olha aqui, gente O pessoal tá tudo ali Os homens, tudo aqui Os meninos Deixa eu vir nessa mesa aqui de celebridade Pode chegar nessa mesa aqui de celebridade Vários youtubers, influencers Olha que chique Não é? Eu acho que a coisa é muito chique, não é? Não é? A casa é muito chique, né? Isso mesmo É, daqui a pouco até Fontolano Não, mas vai um ano pra demorar muito, né? Até fazer um ano E ficou chegando, né? É, o pior é que é Também a chega do Francisco ia demorar Aí o pessoal tá pra ali Ui, deixa eu passar aqui Os homens do Elim Todo mundo aqui O Elisinho Que ninguém nunca viu O Lemuel Todo mundo ali Começando Tudo bom? Eu vou, graças a Deus Gente, vou jantar também, né? Colocar junto com o Francisco E aí, Fernando? Olha aqui, aniversariante Vem na decoração dele O pai dele tentando dar comida aqui Tem que enterter ele assim, gente Porque se não Oi? Deixar ele brincar, gente Porque ele já tá com sono Ele tem que cantar os parabéns ainda Ele tá morrendo de sono já, tadinho É, filho Não, amor, mas aí não Ei, tá bom aí, crianças? Beleza Vem lá Beleza Vem lá Vem lá Vem lá Vem cá Vem lá Tá boa Como é que tá o baião de dois reis? Tá Como é que tá o baião de dois reis e aí? Eu bai com o meu baião de dois reis Aplausos 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 Ela atrapada as crianças Olha lá, a foto é lá que eu tô gravando A foto é lá Eita, Maria Gente, a minha mãe tá servindo bolo Bolo e docinho Gente, vou entregar aqui a lembrancinha das crianças Pera aí Deixa eu pegar aqui, ó Ó, Endo, ó Tua lembrancinha Aqui, ó Ó É ósseo Eu, obrigada Vou pegar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pela baldinha, espera falta a baldinha Pega Fernanda, cadê? Pega a sua le... Cadê a balda? Tá ali, eu vou pegar Balba É que é só entrar, hein Pega, menino Cadê a baldinha? Pega, menino Pega Pega Aqui, ó Mãe, entrega mais A gente vai estar entregando aqui as coisas Gente, eu vou entregar agora Os biscoitos Junto com os pacos Gente, como é que ficou a festa Maria tá aqui, tá comendo pipoca Maria Ó Meus doces, eu não provei nenhum ainda Vou provar um agora De que? De churros Você comeu doce, Maria? Doce? Gente, vamos estourar o balão Ele chora Tem medo de estourar Ele tem medo de... Ou ele Morre Vamos lá pra fora, vem pra cá 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 Peraí Peraí Tá aí Tá aí Afasta aí Pra eles não machucar nessa mesa Vai, volta aí Bom dia, gente Nosso pós-festa O que é meu cabelo? É... O carro da gente, né Como vocês sabem A gente já tava com problema Aí o esposo da Fernanda Que é a prima do eles lá de Uberaba Conseguiu, né Dar um jeitinho aqui Pra ele poder chegar na cidade Até lá na oficina Ó Que a menina vai buscar aqui As coisas da decoração E deixa eu contar pra vocês, gente Peraí Se vocês queriam dois vídeos Se vocês queriam um vlogão E acabou que eu não fiz nenhum e nem outro Mas eu tenho um motivo Eu decidi fazer o vlogão, né Só que o meu celular Eu... Ah, o celular dele não tá aqui Mas... Eu queria poder mostrar pra vocês, gente Mas eu não vou ter como De ver se ele levou o celular Eu não tenho outro celular aqui Pra tirar foto, sabe? Não, ele levou Minha câmera quebrou Minha câmera traseira O que que acontece? Meu celular Ele tinha caído, né A traseira dele O meu celular Ele é um iPhone 11 Então a traseira dele é de vidro Ele caiu uma vez E quebrou, né Ficou trincado assim Enraxado a tela Aí beleza, né Tá Aí esses dias Eu fui descer do carro E... Ah, gente Passa pelo meu sentido, né Assim, o celular tava no meu colo E ele caiu E do que ele caiu? Ele caiu com a parte da... Da câmera traseira Pro chão Só que eu levantei o celular E não tinha acontecido nada Né Acho que faz uns dois dias isso E não tinha acontecido nada Quando foi ontem De manhã que eu acordei Furou Tipo assim, sabe Aqui, por exemplo Aqui é a câmera Né O vidro da câmera Arrancou o pedaço do vidro da câmera Furou E tava gravando ainda Não consegui... O último vídeo que eu gravei pra vocês Os detalhes aqui Ele gravou tranquilo Só que aí depois Ele já foi começando a ficar embaçado E ontem Gente Embaçou legal Tava com uma mancha assim na frente É... Tipo refletindo assim Como se tivesse Dando desfoco de luz Sabe Então, gente Imagina Oi Vem cá Então vocês imaginam, gente Como é que faz Né Aí a gente foi pra cidade Resolver algumas coisas Deu uma chuva Mas uma chuva Vocês não tem ideia A gente chegou aqui Já era umas Quase 5 horas da tarde O aniversário tava marcado Pra as 6 Quase 5 horas da tarde E a menina A gente tinha finalizado A decoração toda E eu cheguei aqui Já na hora de se arrumar Vocês viram Então foi correria mesmo, gente E eu fiquei bem abalada Bem triste Por conta disso Do meu celular, gente Imagina, né Aí Eu fui Me arrumei Fiquei aqui O pessoal Mas é assim mesmo, gente Eu pedi pro pessoal Ficar gravando pra mim Assim na câmera traseira Só que depois eu fui ver Não dá pra salvar as imagens Tá com mancha Dá pra vocês ver nada Entender nada Então eu consegui Pegar os melhores momentos Pra vocês Que deu pra Que deu pra gente salvar Que deu pra entender direitinho A câmera frontal Tá funcionando Beleza Todos os momentos Eu gravei um pouquinho Pra vocês De tudo Veio todo mundo Não, assim Faltou gente Mas O pessoal da família Veio todo mundo Veio os amigos Veio gente de outra cidade Graças a Deus Foi tudo lindo, gente Foi tudo do jeito Que eu esperava Tudo do jeito Que eu sonhei Tudo perfeito Graças a Deus Todo mundo gostou A gente recebeu Bastante elogios Sobre a festa Foi muito legal A gente se divertiu Bastante E Hum Gostou O Brasil ganhou Bastante presente Eu tô aqui louca Pra abrir os presentes Com ele Só que eu tô esperando Tô esperando ele chegar Porque ele quer abrir também, né? Quer ver também os presentes, né? Né? Quer? Eu já tinha Eu ontem já abri dois ali Pra ele brincar É Mas eu vou gravar pra vocês Aí eu tô esperando a menina Que chegar Que ela vai desmontar Aqui a decoração Né, filho? Mas é isso, gente Deu pra vocês acompanhar Tudo, né? Ficou bom Não ficou um vlogão Como eu falei, né? Mas eu prometo De dar pra vocês Qualquer dia um vlogão Porque eu quero fazer isso Eu quero gravar um vlogão Deu dar festa, mas Oi, filho Vem cá Deu pra Pra gravar bastante Pra vocês De todos os momentos Na hora do parabéns, gente O Willis não tava Comigo Nem com o Francisco Porque Vocês sabem Que o Willis é tímido Ele não gosta E Ele, assim Não é que ele não gosta Deixa eu explicar pra vocês O Willis não gosta De ser o foco Tipo assim, sabe? Ele não gosta de Um exemplo Tá todo mundo olhando pra ele Ele não gosta disso Então na hora dos parabéns Ele preferiu Ficar De frente Com o Francisco Brincando com o Francisco E eu fiquei lá com ele Eu entendo ele Cada pessoa tem seu jeito Esse é o jeito dele E eu respeito Super Isso é uma coisa Que incomoda ele Que não vai deixar ele feliz Por que que eu vou insistir De ele fazer, né? Ele falou Não, daqui eu fico super feliz Ficou aqui junto com o pessoal Contando parabéns Vendo o Francisco De frente, né? Aí o Francisco tá ali Tô aqui, gente Já dando uma varrida Aqui na sala É, mas tem que esperar Que tirar essa decoração aqui Minha cozinha, ó Como é que tá Pós-festa Mas graças a Deus, gente Minha mãe A Fernanda Deu uma Deu uma geral aqui ontem Já pra mim Adiantou bastante coisa Guardou uns lixos Silvério também Ajudou muito Ele que fez a janta Ó, a salada aqui Que as meninas fez Ó, sobrou Salada Sobrou bastante Janta também, ó Gente E tinha combinado também Ia ser galinhada Com o Tutu A Dani ia trazer o Tutu Só que não deu pra ela vir Né? Porque surgiu um compromisso Pra ela De última hora Que ela não podia perder Que ela era uma responsabilidade Lá Que ela tinha E Não deu pra ela vir fazer o Tutu, né? Aí em cima da hora Assim Eu também não consegui Ninguém pra fazer Porque Eu não tava em casa Né? Então eu não tive como resolver isso Aí sobrou Algumas lembrancinhas também Gente Que eu vou Entregar pras crianças Que não vieram E Vou dar pras as crianças também Sabe? Mas É isso, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Gente Por exemplo Eu tô gravando pra vocês agora Tá dando certo Tá vendo? Tá gravando tranquilo Só que tem imagens Que ele fica Eu não sei se ele tá Tipo Oscilando Sabe? Não sei explicar Mas vamos aproveitar Enquanto tá dando certo Pra gravar Ó Aqui a decoração As coisinhas São bonitinhas Tô aguardando aqui Pra ela vir buscar E aqui a caixa de presente Ó Tá vendo? Agora já começou a ficar meio escuro Aqui a caixa de presente Do Francisco Ó Ele ganhou bastante coisa A gente vai combinar Pra abrir os presentes dele Gente Tô aqui almoçando O pós-festa é bom demais, né? Nossa Eu amo assim No outro dia Que sobra Porque no dia A gente nem come direito, né? Sobra salgado Bolo Eu tô aqui almoçando Junto com o Francisco Eu e o Francisco Né, bebê? Achei que vocês estavam vendo o William Mas não tá aparecendo E aproveitar, gente Pra finalizar o vídeo Pra vocês, tá? Né, filho? Você gostou da sua festa? Fala pro pessoal Que você gostou Fala Eu amei Meu aniversário Minha festa Eu amei Eu amei Brinquei muito Aproveitei, né? É Gente Vou cerrar o vídeo Pra vocês, né? Eu vou começar Outro vídeo aqui Do Francisco Abrindo os presentes E Dando uma Uma arrumadinha Aqui na casa, né? Quem sabe como que é Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente Foi um Um dia muito especial A gente tá muito feliz E eu queria muito pedir A vocês Que fossem Nos Instagram Que eu vou deixar Aqui na descrição Desse vídeo Seguissem lá As meninas Porque Elas tiveram um carinho Muito grande com o Francisco Quem mandou mil pra ele Decoração Docinho Forma de retribuir, gente Um pouco do carinho Que elas têm com ele É assim É divulgando Através do meu trabalho Então vocês vão lá Valorizem um pouco Do trabalho delas Porque vocês viram Que tava tudo lindo E elas fizeram Com muito amor Muito carinho Com o Francisco Então vocês gostam dele Gostam da nossa família Tá Na descrição desse vídeo Que eu vou deixar O Instagram Do pessoal Um beijo Fiquem todos com Deus Se inscreve no canal Esse foi o aniversário Do Francisco Gratidão a Deus Por ter dado tudo certo Né E até o próximo vídeo Tchau